Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. Encerra serviços em mil agências espalhadas no Brasil. Bradesco fechou alguns serviços nas agências para redução de custos e serviços financeiros. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Vamos a essa nota então. O Bradesco terminou o ano 2020 com o fechamento de 1.083 agências físicas. O banco também revelou que houve o desligamento de 7.754 funcionários. Segundo a instituição, as medidas foram tomadas para controlar os custos. As despesas operacionais tiveram queda de 3,2 bilhões. Pelo ano passado, 400 agências foram fechadas e cerca de 700 foram transformadas em unidades de negócio. O Bradesco estava com o número de 3.395 agências pelo Brasil em dezembro. Este número é 24,2% menor que em dezembro de 2019. Já com relação aos funcionários, o banco terminou o ano passado com 89.575 colaboradores. Este total representa uma redução de 8% em relação ao mesmo período de 2019. As ações da instituição financeira fizeram com que as despesas operacionais tiveram diminuição de 6,6%, mesmo com as reduções no fim de 2020. O Bradesco teve melhor índice de eficiência operacional da história. O corte nas despesas operacionais possibilitou que o banco deixasse de gastar cerca de 3,2 bilhões com folha de pagamento, aluguel, material de escritórios, seguros, marketing e impostos. Segundo o presidente do Bradesco, Octavio de Lázari, este movimento intensifica a transformação digital do banco com uma cultura intensiva de dados e melhor atendimento nos clientes com a ferramenta. Para este ano, o presidente da instituição afirmou que mais de 450 agências serão fechadas, ao considerar os fechamentos do ano passado e dos previstos para este ano, haverá um total de 1.533 agências encerradas neste ano. O corte seria de um terço da estrutura física da instituição financeira. O presidente do banco projeta um ano positivo por conta dos processos da vacinação e as reformas administrativas e tributárias. Conforme a vacinação da Covid-19 progredir, ele alega que a economia terá um ritmo de recuperação. O banco espera que, para este ano, aconteça um crescimento de 9% a 13% da carteira expandida de crédito. Sobre as despesas operacionais, há uma expectativa de queda de 1% a 5% comparado ao registrado em 2020. A instituição também tem a projeção de uma provisão de R$ 14 bilhões, de R$ 17 bilhões para perdas com calotes. Este número seria menor que o registrado em 2020, em que houve um total de R$ 25,75 bilhões. Quando você observa que a provisão de devedores duvidosos, que é um PDD, R$ 14 bilhões a R$ 17 bilhões para perdas de calotes, com calotes, você vê no Brasil a situação que é trabalhar um crédito já pensando em pessoas que não irão pagar. Isso tudo reflete aquelas pessoas com score ruim, regular, depois que eles fazem a provisão, os juros aumentam muito. Conforme a provisão de PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, aumenta, eles também aumentam as taxas de juros, além também de criar uma expectativa positiva para o ano de 2021. Quando você observa que em 2020 ocorreu um calote, perdas de R$ 25,75 bilhões, e para 2021 a projeção é R$ 17 até R$ 17 bilhões, então você vê que houve uma queda, mas não significa que será dessa forma. É uma provisão, e que isso pode ser dessa forma como pode expandir mais ainda. Eu, Leandro, vejo que a forma que o Bradesco faz as liberações de crédito, as concessões de crédito, pode sim chegar a esses R$ 17 bilhões tranquilamente de perdas. Eu observo que o banco, buscando esses R$ 17 bilhões, se mantendo assim, menor que 2020, realmente é uma queda. Mas poderia ser bem menor se a concessão de crédito fosse um pouco mais assertiva. Score ótimo, score regular, score bom e score ruim. Se eles aplicassem dentro das regras que foi desenhado o CredBeHave Score, acredito eu que poderia ser bem menor essa fatia de perda que o Bradesco vem tendo referente à concessão de crédito. Mas, tá aí pra vocês a situação, o Bradesco pretende fechar mais de 1.400 agências, só pra este ano, mais de 400 agências serão fechadas, né? E o fechamento fechou 2020 com 1.083 agências já fechadas para os serviços bancários. Transformou algumas em negócios e outras foram fechadas. Tá aí pra vocês a nota referente ao Bradesco 2021, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.